E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Finalmente voltei das minhas miniférias, estou de mudança, cenário novo, microfone novo, tudo novo aqui pra vocês, câmera nova, qualidade impressionante pra vocês, pra gente dar início ao nosso ano de 2024 com a nova Season 3. Por que eu tô falando dar início ao ano de 2024? Porque esta temporada de número 3 que vai chegar agora dia 3 de abril está impressionante a quantidade de novidades e de conteúdo que vai chegar. Eles tiraram um pouco talvez de conteúdo dessa Season 2 por causa do lançamento do COD Mobile, eu já falei pra vocês várias vezes em lives, pra trazer essa Season 3, meu amigo, eu passei aqui uma meia hora lendo antes de gravar esse vídeo pra vocês e é muito conteúdo. Então não vamos perder tempo, eu não vou entrar tanto em detalhes sobre questão de ranqueada de multiplayer, vamos ver de novidades sobre o modo do jogo em geral, vai chegar mapa novo, armas novas, muitas modificações em questão de gameplay, muito conteúdo com zombies, operadores, equipamentos, equipamentos, novos aftermarket parts, novos acessórios dentro do Battle Pass. Então, meus amigos, é um conteúdo gigantesco, novos modos de jogos também para o MWZ e vamos, sem perder tempo, vamos conferir toda esta temporada de número 3. Aqui a gente já tem um pequeno detalhe desse roadmap que a gente vai receber durante esta nova temporada, então ficou muito da hora. Vamos ver primeiro pelo resumo de conteúdo, vamos ter agora alguns resuminhos de conteúdos antes da gente entrar detalhado. É bom que, na parte do multiplayer, eu dou uma lida apenas no resumo pra gente poder ter uma noção mais ou menos do que é que vai chegar. Legal a Season 3 encarnado ou Makarov da hora, eu tava precisando de skins para o Makarov, Makarov que é aqui fazendo parte central do MW3 e ele tinha que estar realmente trazendo a cena. Parece que essa Season 3 vai ser uma das melhores seasons desse novo Warzone. A Slidehammer está cozinhando seis novos mapas e está chegando nessa terceira temporada, incluindo três totalmente novos que foram remasterizadas e dois vão ser reaproveitados do ponto de vista do interesse de Wondervereworth Island. Quatro modos de jogo que conhecemos já como Capture the Flag Attack. Está aqui no início dessa temporada, cuidado com o passo novo do campo minado e traga também uma faca para este tiroteio Only in the Chamber. Para o jogo classificado, a Treyarch vai dar retoques finais para a temporada completa, com novas recompensas para ganhar conteúdo da Season 2 e reivindicar a partir do dia 3 de abril. E ela vai trazer uma modificação, adicionando três novos coletes de vantagens, botas e equipamentos, além disso, da nova mina EMD Tática dos Óculos de Aprimoramento lançado durante essa temporada. Esse aqui é o resumão para o nosso querido MW3. Então vamos saber como é o nome desses novos mapas. O primeiro vai ser o 6 Estrelas, novíssimo Core 6V6 no Oriente Médio. O próximo mapa vai ser o de Emergência, o novíssimo Core 6V6 para o nosso querido MW3. O outro mapa vai ser Casa de Cultivo, traduzindo pela letra, é um mapa já remasterizado, Core 6V6 pequeno. O outro reaproveitado vai ser o Tancado, Core 6V6 tamanho médio. Para o outro, baseado em Rebuff Island, vai ser reaproveitado, baseado nela, ponto de verificação. E o outro mapa vai ser o Grime, novíssimo 6V6 médio porte. Vamos ver também os novos modos de jogo que se vão introduzir dentro dessa temporada. O mais famoso é o One in the Chamber e também o Campo Minado. E o modo de jogo acompanhante nesse meio de temporada. Quando chegar mais perto desse modo de jogo, quando for lançado no meio de temporada, a gente entra mais em detalhes. Novo modo de jogo, playlist da Vortex. Variantes do mapa sobrenatural. Areborn, Satan's Query, Skid Row, Spotten e Tentanos. Muitos mapas aqui baseados na playlist sobrenatural. Aqui são as recompensas novas que vamos receber durante o MW3 ranqueada. Bem legal. As recompensas da ranqueada sempre valem a pena. E aqui para também as vitórias dentro do MW3. E aqui as divisões de base de skill para recompensas também. Então vamos lá. Novas vantagens de equipamentos que aqui são os novos coletes. O Gunslinger, o Modular, o Compression, o Reinforced Boots, a High Antena. E é isso. Vamos ver se vai introduzir também dentro do Warzone. Vamos ter todas essas novidades. Não vou entrar em detalhes sobre todos esses coletes. Apenas se eles forem descritos dentro do Warzone. Também o novo óculos de visão aprimorados EVG no meio da temporada. Vamos agora ver uma visão geral sobre os zombies MWZ. E foi bem esquecido agora nessa temporada passada. Vamos ver se eles vão dar um gás maior para esse modo de jogo. A história da Dark Eater continua. Vai dar uma nova chance a Jansen. Enquanto missão de resgate em grande escala é lançada depois que o médico entra em uma nova e aterrorizante região da Dark Eater. Em frente à terceira fenda, a passagem está vazia, Etera abrigando horrores que induzem a insanidade, incluindo a nova e diabólica variante deste discípulo. E também vamos ter desafios e esquemas da terceira temporada, bloqueando níveis de prestígio para adquirir desafios zumbis, reunindo dois novos esquemas para ajudar o seu progresso, incluindo a maneira de disfarçar entre os mercenários usando o Dead Wire como seu equipamento explosivo ao sobreviver ao gás. Também vamos ter o Warlord Rainmaker, escondido na ilha de Haara. Esse psicopata fortemente blindado faz chover fogo de artilharia com pouca consideração por suas próprias forças. Então a gente vai ter continuidade dentro da Dark Eater. Continua salvando Dr. Jansen no meio da temporada e muito conteúdo legal e interessante também. Novos desafios e esquemas que vai chegar. Vai ficar mais interessante. Tem uns rumores que talvez entrassem o PVP, mas ainda pelo bicho não tem nenhuma explanação sobre isso. Mas a gente pode ver que já tem outra região de Alumazra que a gente vai explorar dentro do MWZ. Também vamos ter os desafios de camuflagem, que eles vão dar uma melhorada. Nabal, que é o novo rifle. A Horus e o rifle de atirador Morse. Novos esquemas. O novo Senhor da Guerra, que é o Rainmaker, que vai chegar no meio da temporada. Isso aqui, a gente já conhece que facção é essa daqui. Então vamos lá, vamos entrar direto agora para as novidades da Warzone. Vamos dar uma refrescada aqui, o que a gente vai receber. Ressurgência Rebirthed. Bem-vindo à Ilha do Renascimento de volta. O tempo está bom, a visibilidade da ilha é excelente e a ação está prestes a esquentar. Então, lembrando que eles vão dar um novo look. Eles vão dar uma refrigerada nesta ilha. Vai ter uma tonalização, um tom mais fria. Bem mais legal. Talvez o clima seja um pouco diferente. Tiveram muitas mudanças de POIs para trazer de volta a nova Ilha da Ressurgência. E vai ser muito bom. Eu vou jogar pra caramba. Estou com muita saudade dessa ilha. Bem-vindo de volta à ilha. Uma inspeção completa nos 11 principais pontos de interesse em toda a ilha. The Rebirth Island está em andamento. O mapa é exatamente como você se lembra, mas tem coisas novas para você descobrir. Então, vamos ter também novos modos e recursos de jogo. Modos e variantes dessa ressurgência, como scanners biométricos, monitores inteligentes, estações de comércio de armas e uma nova missão do campeão. Bem legal. Uma nova missão do campeão de Champions Quest. Condições de horário variável e do dia alteram o clima atmosférico, mas nova visibilidade em ação. Legal. Bem interessante. Não vai mudar a temperatura, mas vai mudar tipo praticamente, talvez, entardecer ou amanhecer. Em Fiatre, na Torre de Água, o farol também do telhado da prisão foram destruídos no início dessa temporada e a série de segredos para ser descoberto dentro dessa Rebirth Island terceira temporada. Jogo classificado, Warzone e Ressurgência, ou Rebirth, sim. Vamos trazer a ranqueada para a Ressurgência. O jogo classificado continua com um novo mapa. Existe agora um novo mapa para alternar para a ranqueada. A Ressurgência é bem legal. Use as mesmas regras e inovações para a Ressurgência e reivindique a pilha de cumprimentos e recompensas impressionantes. Legal. Manos, eles teriam adicionado Rebirth Island também para a ranqueada. Então, meus amigos, a Ressurgência está de volta. A Ilha do Renascimento, bem legal, nessa temporada número 3, com muitas mudanças de POIs, novos easter eggs para ser completados. Aqui a gente está passeando aqui pelas novas áreas de interesse que foram remodificadas. A parte das armas biológicas, a parte da indústria, exterior bem modificados. A parte também exterior da indústria onde fica a parte do helicóptero. A parte da Chemical Injury também deu uma bela modificada. A parte da Chaminé também. O edifício do número 7 foi alterado, bem modificado. Você vê que as cores estão bem vivas para a Ilha da Ressurgência. A parte da doca também. Tem essa parte inferior para a gente poder também nadar. Interiormente agora vai ter a mecânica de nado. Todo ao redor da ilha e também internamente abaixo da ilha. Vai ter setores que você vai conseguir nadar. Na parte das docas, tratamento de esgoto. Como também o centro de controle está de volta. Aqui é um hot drop bem legal. A parte da prisão também. Não vai ser dividido nos blocos das celas como era antigamente. Vai ser agrupado em 4 longos corredores que proporcionam uma excelente visão até o final. Na parte da prisão também vai ter a parte do pátio da prisão e a torre da água. E a gente vai trazer aquela imponente torre que você pode dar umas snipadas do topo. Dentro do porto em Harbor. Vai ter a parte sul. Vai se estender entre a engenharia química e também a fábrica. Na linha costeira do concreto que vai proporcionar a travessia super rápida. Na sede, a parte do farol. Vamos trazer aqui a visão superior do pátrio do presídio. Através do Headquarters. Escritório. A fábrica vai ser uma atração maior na parte de sudoeste. Perto também deste navio. Que vai dar um ponto de apoio para a galera que está aqui na parte da fábrica. Já na parte de Living Quarters. Que são a parte dos apartamentos. Que fica ali bem na parte central. A gente vai ter um conjunto de 4 apartamentos. Na variedade de cores pastéis desbotados. Permite fácil reconhecimento. Então é fácil para você marcar. O cara está no prédio azul. O cara está no prédio bege. Então vai ficar mais fácil você encontrar a galera. Porque os mapas agora. As casinhas têm coloração diferente. Na parte da Fortaleza. No Stronghold. Outro local favorito. No canto superior. Vai ter a parte de obras no Complexo Baixo. E a gente também vai ter depois um mapa tático. Para a gente poder detalhar. Especificamente cada desses POIs novos. Não novos. Mas remodificados. Novo modo de jogo. Call of Duty Warzone Bootcamp. Lançamento. Vamos saber o que é isso. Disponível apenas no Uzixtão. Contagem de 44 até 20 jogadores. Mais 24 bots. What? Refine suas táticas de Call of Duty. E o novo modo de treinamento ambientado. E uma fatia aleatória do Uzixtão. Expandindo o custo de treinamento do MW3. No lançamento da temporada 2. Bootcamp foi projetado para ajudar nove jogadores. A criar confiança durante a sua primeira vistagem. Ah, isso aqui vai ser para a galera novata. Que não sabe o que é o Battle Royale. Lutar contra uns botzinhos. Para poder conhecer como funciona tudo isso daí. Novo modo de jogo. Resurgência. Rebuff. Vai estar disponível no máximo até 44 players. Vai ser um local com estilo mais rápido e agressivo. Para trazer mais frequentes e riscos maiores. O Gulag está fechado. E sempre que você for eliminado. Você será reposicionado em um curto período de reaparecimento. Então. Apenas eles explicando o que significa ressurgência. O novo modo de jogo também. Rebuff. Resurgência. Carregado. No meio da temporada. A gente vai ter esse novo modo de jogo. Que a gente provavelmente. 44 players. E a gente vai receber equipamentos preferidos e equipados personalizados. Provavelmente a gente já vai cair com o nosso loadout do céu. Novo modo de jogo. Rebuff. Lockdown. Aqui é legal para você upar suas armas. O evento também. Rebuff. Inferno. Teal Strikes. Onde você vai ter quase todos os modos. Através. Como se fosse um ataque aéreo destruído. Eles vão explorar bem a parte da Ilha do Renascimento. Desintegração do farol. A torre de farol da sede vai cair no canto legal. Uns cantos eles vão dar umas modificadas. A parte da prisão também vai abrir no meio. Vai ter o colapso da torre de água. Como também a torre de farol. E vai ser a abertura pelo meio da ilha. O evento público Gulag. Escalada e punição. Vai estar disponível no Battle Royale. O Zikstown Vondel. O Gulag número para um duelo até a morte. Não é a única opção que você pode encontrar no Gulag durante o Battle Royale. Se esse evento público foi anunciado no início do confronto do Gulag. Vale a pena manter a comunicação ligada e negociar com seu oponente. Duas escadas cairão do telhado. Proporcionando uma rota fácil. E cabe a vocês dois confiar um no outro e ascender para a redistribuição. Ou você pode entrar em combate normalmente. E ignorar as escadas e fugir. Bem legal. Dar uma interação nova dentro do Gulag. Um novo evento público chamado de Armadura Pesara. Vai chegar no meio da temporada. Vai ser disponível apenas no modo da ressurgência. Vai fazer com que aumente os pontos de vida de armadura. De 150 para 200. Ou seja, já vão fazer alguns testes aqui em questão de TTK. Slot de placa extra é aplicado independentemente do tipo de porta de placas. Você vai poder comprar durante a partida uma placa adicional. Vai ter o temperado KRE para 4 platas cheios. De 200 de saúde. E 50 por placa. O porta placas temperado. Se equipado possui 3 placas sendo a terceira parcialmente preenchida no início da partida. E também vai ter uns ajustes de acordo com o evento público. Vai permitir que dure mais tempo o replaqueamento e o aumento de TTK. Bem interessante. Isso aqui já são testes para aumento de TTK. Também vamos ter um novo contrato da missão Drones e Espiões durante a Ilha do Renascimento. Vai ser bem legal. E a nossa querida Champions Cast. A missão do campeão vai estar trazendo para a Ilha da Resurgência. A Rebuff Island vai receber o desafio do campeão. Vai ser bem interessante. A missão do contrato final será confirmada a partir da Ilha Ativa em Rebuff Island. Assim que certo número de vitórias consecutivas ou número total de vitórias durante a temporada. Vai trazer um plano de jogo e companheiros competentes para que você possa atingir esse tão esperado momento. Esse aqui já mostra algumas recompensas que é essa skin muito louca laranja. E aqui já parece ser uma MCW. Então vamos lá. Call of Duty Warzone recursos novos e antigos. Novos equipamentos, atualização de campo e o Square Range. Bem interessante. Vamos ter aqui. Durante a Ilha do Renascimento a gente vai localizar uma versão aprimorada do Battle Range Field Upgrade saqueando ou comprando em uma Bystation. Você usando a máscara para ter uma vantagem tática. Uma vez ativo o Squad Range vaporiza qualquer gás dentro de um raio ao redor do seu usuário. E vai conceder Battle Range a você e um companheiro de equipe dentro desse raio. Muito louco isso daqui meus amigos. Uma nova forma de você fightar com seus amigos os inimigos. Vamos ter também um novo equipamento. Uma caixa de utilidades. A gente vai ter... Se você está com pouca arma ou munição. É como aquela caixa que a gente teve no Halloween. Você joga no chão vai cair placa e munição. Bem legal. Vai ser o nome de Utility Box. Agora o novo equipamento que o Street Previsão do mês da temporada. Esse aqui é quase que a gente recebia antigamente aquele contrato que a gente pegava do especialista. E ele mostrava qual era a safe final. Vai estar disponível na Ilha do Renascimento. Você vai conseguir através de contenção no Mercado Negro. A gente tinha isso na época do Caldeira. Vamos ter também um especialista bônus. Perk. Vai estar disponível. Vai estar de volta durante essa temporada. Ele vai estar todos os perks. Nas vantagens do slot 1 e 2. Vão estar ativa todos esses daqui. Slot 3 todas essas. Slot 4 todas essas. Ou seja, vai estar full perks com o especialista. Agora, como a gente vai receber esse token de especialista. Vai ser raramente encontrado. Acho que talvez através de fazer o easter egg que a gente vai receber dentro da Ilha da Ressurgência. Rebirth Island. Movimento atualizado. Jogabilidade da Aquática. Chega à Ilha do Renascimento. Disponível apenas no Renascimento. Agora você vai poder nadar. Como eu já tinha mencionado no começo desse vídeo aqui. Vamos ter também um novo recurso que é o Scanner Biométrico. Já no lançamento da Ilha. Você vai ter chaves e cartões que vão ocupar o espaço da sua mochila. Que podem ser descartados ou saqueados. E podem desbloquear um menu especial na estação da Ilha de Compra durante a partida. A raridade desses key cards existe em 6. Bronze, Prata, Ouro, Platina, Poliatômico e Órion. Há chances percentual de receber a raridade. E suas chances aumentam quando o companheiro estiver durante a partida de varredura. E se repetir o processo da varredura nos próximos dias. Bem legal. O seu horário variável, como eu já falei para vocês. A gente vai tentar descer, anoitecer. Aqui as 3 momentos em que a gente vai encontrar. Aqui um pouco nublado. Aqui dia solarado. E aqui ao anoitecer. Vai ser bem legal. Vai ser ocasionalmente para haver as partidas no céu sombrio e nublado. O sol se pondo e uma leve neblina marítima. Vai ser bem legal esse modo interativo aqui. De mudança de tempo. Novo recurso vai ser o Smart Displays. Vai estar disponível também na Ilha de Nascimento. Curso Squad Assembly e Squad Play Bonus. Na parte de lançamento já vamos receber na Ilha de Nascimento. E também na Battle Royale. O esquadrão que permanece unido mata junto durante as fases da ressurgência de Battle Royale. Espere ganhar recompensas da partida se chegar perto dos seus companheiros e equipe. Mais entusiasmados que lideram o caminho. Ou seja, vai forçar você a jogar um pouco mais com seus amigos. E vai ser bem interessante porque você pode ganhar mais bônus jogando junto. Squad Assembly. Os de retorno. Estação de comércio de armas. A gente vai ter disponível na Ilha de Nascimento. Uma melhorada estação de comércios. WTS2 sendo instalada na Ilha da Ressurgência. Você vai poder comprar armas e anexos. Dependendo da sua raridade comum até ultra. Na Intel não comprovado já vamos receber no lançamento mais um easter egg dentro da Ilha da Ressurgência. Rebuff Island. Também vamos receber as novas entradas dos bunkers para ter mais easter eggs. Provavelmente um desses easter eggs vai liberar o token do especialista. Para a ranqueada do Warzone vai ser Rebuff Island. A ranqueada esta aqui são as recompensas. Caso você vá grindando é o que você vai receber. Aqui há todos os top tiers. Vai receber essas recompensas. E também as skills de divisões. Recompensas também parecidas com a que a gente recebeu no multiplayer. Aqui uma visão geral para o Call of Duty Mobile. Que está agora tudo integrado. Se você joga o Mobile também UPA aqui dentro do Warzone. Vamos só passar rapidamente aqui pelas novidades do Mobile para esta terceira temporada. Já que é tudo unificado. Eles vão ter um lançamento e uma recapitalização de conteúdo após o lançamento monumental. Que faz seis dias apenas. E está oferecendo jogabilidade de grandes mapas de movimento. E também por meio de Verdansky e Rebuff Island disponíveis agora. Junto com mapas do multiplayer na lista de reprodução. Eles também vão ter lançamento da temporada 3 para o Warzone Mobile. A primeira temporada que vai ser unificada entre o Warzone Mobile. Vai estar conectado também com o Warzone e Modern Warfare 3. Conteúdo conectado nessa terceira temporada. O Paz e Batalha até 100 peças diferentes junto com o Black Cell também. Vai chegar ao Warzone Mobile. O Rusty Plunder também. Mapas favoritos vão estar disponíveis. E o evento The Keep. Monte seu esquadrão perfeito. Encontros semanais para ganhar skins novas. Ao pra todos os modos de jogos que vão ser as novas armas, operadores e etc. Durante essa temporada vamos receber três novas armas no início da temporada. Vai ser o FCJ Horus SMG. O rifle de precisão Morse. E o canivete Gladiator Mali. E também esperem um rifle de assalto Baal 27 no final da temporada. Obtenha mais apego. Experimente variações. Do esotérico insano inclui uma M16 automática para o MW2. Espingadas de ação. Bem legal. Black Cell também. My Line e My Frame com Black Cell. Operadores novos. Vladimir Makarov, Snoop Dogg, Banshee, Rush. Black Cell Accent Operators. Encabeçam o Paz e Batalha dessa nova temporada. Vou trazer um vídeo específico depois com os vazamentos desse Paz e Batalha. Então fiquem ligados. Vamos lá. Primeira arminha. A submetralhadora Horus. Ultra compacta com a cadência altíssima. Versátil. Uma metralhadora de muito dano. A Mors vai ser um fuzil de precisão. Bem legal esse aqui. É pegada da Sledgehammer. Esse canhão elétrico de carga única oferece um alto dano e excelente velocidade de penetração. Aí chegou as armas agora laser, meus amigos. Gladiator. Corpo a corpo lançamento na passe no setor número 15. Com canivete compacto. A Baal 27 é um rifle de assalto. Esse aqui eu já vi em outro jogo feito pela Sledgehammer. É um protótipo. Fuzil de cadência e alto dano. Pressionando este gatilho. Os quatro primeiros tiros são mais lentos e altamente precisos. Aqui essa loucura aqui. O que é isso, meus amigos? Ficamos mais apegados a oito armas de peças de reposição. Isso aqui vão ser as peças de reposição que a gente vai receber. Vai ser muita loucura. Trazendo até armas clássicas de volta através desses kits de conversão. Nessa temporada oito vão chegar novos, oito novos kits de reposição incríveis. Desbloqueado através dos desafios semanais. É bem legal esses desafios semanais. Vão trazer modificações em comuns impressionantes. Precisa transformar a espringada em um rifle de batalha. Também vai trazer a M16 ou a MW2 no AR totalmente automático. Isso aí vai ser uma maravilha. Warzone conectado. Todas essas peças vão estar em São Luís também indo para o Warzone Mobile. Então a primeira que a gente vai conferir vai ser a Jackie Cuthall. Desbloqueado através do desafio semanal. Compatibilidade com a MCW, MTZ, M4 e arma 9. Está aqui ela descrita. Esta pequena imagem. Já o kit Revenger vai ser para a BP50. Vai transformar a BP em uma lenda da CQC. Com conversão de calibre 9mm. Ou seja, vai deixá-la pura SMG. Jack Jawbreaker. Compatibilidade com a KV Broadside. Vocês estão vendo que eles estão trazendo agora os kits de conversão para as armas do MW2. Eu acho que chegou o momento deles atualizar as armas do MW2. Tirar toda aquela fumaça e aquele recuo visual para as armas do MW2 agora estarem realmente bem competitivas. Já tem algumas armas bem competitivas do MW2 que eu já fiz até vídeo recente. Faz uns 3 semanas. Estão bem boas ainda. Mas talvez eles vão dar essa recalibrada nelas que está precisando bastante. Para o kit. O Titan vai ser para a Bruan número 9. Vai converter a Bruan em uma arma de suporte de lous compacta. Totalmente exprimida. Utilizando munição Blackout 300. Bem legal. Para a Jack Patriot vai trazer a M16. Vai trazer a M16 totalmente automática. Bem legal, mano. Isso aqui vai ser muito bom. Harderns. Bloqueado do desafio semanal. Vai ser a Lockwood MK2 do MW2. Rifle de atirador. Revive os dias de glória. Revolva o ninho de vespas e derrota seus inimigos sem deixar pontas soltas. Para o kit Jack Atlas. A arma 9 vai transformar em uma carabina de explosão de 5 tiros extremamente letais. Por último, o barril de carga fotônica. Para o novo rifle Morse. Vai trazer um barril super avançado. Simplesmente para um cano. Para segurar o gatilho e carregar esse rique. Disporar um único projeto de alta potência. Para Black Cell vai ter esse operador muito louco aqui. O nome dele vai se chamar State Black Cell. Com o efeito mortal. Calling card. Movimento. Finalização. Double barrel. Disrespect. Animação também. Glitters Black Cell. Um projeto do rifle batalha da Basp. Com rastreadores assincrônicos. E efeitos de mortos e desmarmamentos e sincronizantes. E ainda recebe 1.100 code points. Está aqui a Basp na mão do operador. Então está aqui já uns setores do passe de batalha bem legal. A gente já vai ter o Makarov, Snoop Dogg, Banshee, Hushed. Vai estar disponível já. Para você quando comprar já vai receber instantaneamente. Aqui vai ser o Makarov quando você chegar no level 100. Bem legal essa camuflagem. Snoop Dogg 2 vai ser recompensa instantânea do passe de batalha. A Orla Muff para o Quartec vai ser para o setor 13. Vamos também receber o Hush para quando completar o tier 100 do passe de batalha. Vai ter muita skin legal. Vai ter o ênfase para o Quartec lançamento como recompensa instantânea da Black Cell. Bem legal esse operador. Ficou muito da hora. Aqui um presentinho grátis para a temporada nova para celebrar os 4 anos de lançamento do Warzone. Aqui esta MCW. Vai ser um MCW bem legal cheio de adesivo disponível a partir do dia 3. No dia 10 de maço quando completou. A partir do dia 3 a gente talvez vá fazer logins diários para poder receber vários itens. A partir do dia 3. E você vai ganhando vários itens diferentes para você completar a sua MCW. Aqui agora alguns pacotes do Tracer Pack do Chiggy Chong. Bem legal. Personagens icônicos vão estar vindo aqui também para nosso querido Warzone. Como também novas skins do Godzilla e Kong. Novos pacotes de Império. O pacote do Leap Club chegou novamente. Leap Imperador com o pacote Imperador. Está chegando. Imperador Park. Esse aqui vai ser o meu pacote oficial. Porque é meu sobrenome. E agora eu faço parte também do Call of Duty. Não só através daquela skin do Burger King. Mas também como a minha skin de Operador Pack. A skin do Operador chegou. Então já vá lá onde lançar. Em homenagem ao Leap Club. Ao Felipe Imperador. Que é meu nome. Leap Imperador. Está aqui o seu grande bundle. Chegou mais uma vez. Outro bundle em homenagem ao Leap Imperador. Vamos lá. Outro pacote recebidos também. Novos desafios aqui. Progressão semanal. Vamos ter para o MW3. MWZ e Warzone. Bem legal. Tem muita novidade nessa. Meu amigo. Tem muita coisa. Vamos ter os eventos da temporada. Durante do dia 3 ao dia 10 do King Kong. O evento do Blaze Out vai ter nessa jornal lançamento. Já a partir do dia 3. Viagem alta. Vortex. Muito evento está chegando. Temporada 3 também vai ter esses eventos no meio da temporada mais para frente. O desafio também do Prestige. A gente vai até o level 650. Prestige número 13. Para receber esta arma aqui em específica. E você vai estar podendo trestar gratuitamente. A partir do dia 4 até o dia 8. Então fica ligado. Se você quer poupar alguma arma. Não pegou alguma camuflagem nos homens. Aproveita. Vai ter 4 dias para testar o MW3. Então meus amigos. Passamos aqui por esse patch note roadmap imenso. Gigante. Não esperava uma Season 3 tão gigante. Finalmente. Agora o Warzone 3.0 vai chegar com conteúdo gigantesco. E não espera a hora de a gente poder já chegar no dia 3. E poder testar todas essas novidades. a partir de 1 da tarde. Então estou de volta. A gente vai voltar com as lives a partir já do dia 28. Beleza? Então com tudo novo. Cenário novo. Microfone novo. Câmera nova. Tudo novo aqui para o Lip Club. E começamos em 2004 com tudo. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Falou.